Estou indo agora Ou 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 were putei ou 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 ee ee jo su a vec kako inutra je zbalo a je da snibi i u notra ne ne nema ja mislim da je ostava u krov to je trenut zlake to ja je gosip A gente vai nos ver o hilo aqui I só ir para o outro Vou te ver se ver Vamos ver o primeiro quarto, é? No, 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 no Domanda, primeiro, quarto Aqui é no tomo Telefizijo, aqui, já é Podoan Que você veja aqui? Podoaná com aqui E aí E aí Como é o Sveta? E aí, o que é o Sveta? E aí, o que é o Sveta? E aí É aí como você quer ver? você pode ir para o lugar? você pode ir para o lugar você foi cheio aqui? sim, foi que você foi olha que se olha você foi rosto 정 15 anos... ... cavalo no fogo... ...com esteja emana, então o cara vai se atacar... ...comido... para cá... ... ... Mas não sou a carca! ... o 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